E aí gente, beleza? Eu sou Daniel Sherman, aqui do curso de guitarra online com o Guitarra pra Todos. Quero falar um pouquinho mais sobre guitarra fusão, o Fusion. Por que eu quero falar sobre isso? Porque essa semana agora faleceu, infelizmente, um dos maiores mestres da guitarra, o Alan Holdsworth. Ele é um cara que realmente expressava o que é realmente a música fusão. Ele junto com o Pat Metheny, junto com o John Scoff, junto com o Jeff Beck, Frank Gambari, toda essa galera aí. E ele tinha uma peculiaridade, que ele não atingiu o mainstream, ou seja, o grande público. Ele não lotava estádios inteiros, como por exemplo o Steve Vai da vida. Então ele trabalhou em cima de uma coisa muito peculiar, muito dele. A sonoridade dele é incrível. Então, escuta um pouquinho aqui do som dele. Muito louco, né? Passar um pouquinho mais pra frente. Aí já trocou de efeito, né? Quem foi que disse que não tem sweet peak aí no jazz? É o seguinte, é um cara que todo mundo deveria conhecer um pouquinho da obra dele. Tirem, sabe? Comecem, vamos lá pessoal, né? Aqui, vamos sair um pouquinho do mundo do rock. O rock a gente já está muito impregnado. A gente já sabe, é power chord, é tríade, é arpejos e não sei o que mais, e técnica. Beleza, bacana, ótimo, perfeito. Eu também gosto pra caramba, né? Comecei na guitarra por conta do rock. Mas existe muito mais pra gente conhecer, né? E a gente deixa de conhecer coisas interessantes por preconceito, né? Simplesmente por isso, né? Ou por... Ah, eu não estou entendendo esse som. Cara, se tu és músico, tu tens a obrigação de conhecer outros sons. Gente, independente do teu gosto musical. Se quer aprimorar, se aprimorar, por exemplo, eu soube... Eu li uma vez numa entrevista do baterista do Green Day. Ele foi lá em Cuba estudar com o pessoal de lá pra melhorar a musicalidade dele. É um cara do punk. Pô, o cara vai lá em Cuba estudar ritmo latim. Pois é. Então, abro os horizontes de vocês. Então, é o seguinte, pra entender mais dessa sonoridade do Fusion, a gente trabalha muito com a escala menor melódica, com junções em termos de cromatismo. Então, por exemplo, olha essa harmonia aqui. Eu fiz aqui, ó, um Fá menor, 7 mais com nona e com 11. Esse é o som. Então, isso aqui eu tô extraindo da escala menor melódica. Ou da própria escala menor argônica, do Fá menor mesmo. Eu posso fazer isso, ó. Então, tem um Si bemol aqui, que é a quarta. E aí eu faço... Só que no caso... Eu coloquei mais um 11 aqui. E... Ou da menor melódica. Então, eu fiz isso aqui, ó. Então, eu fiz um... O acorde seria esse aqui. Então, 4 por 4 aqui. Um Fá menor, 7 mais com nona e com 11. Tá? Repito esse acorde. E aí, o próximo... Que eu pensei da seguinte forma. Eu tô nesse Fá com a 11 na ponta, né? Então, eu vou fazer uma aproximação cromática aí com o Si. Mas o Si não tá na escala de Fá menor melódica, que nem na Fá menor... Harmônica, que nem na Fá menor natural. Então, como é que eu tenho que colocar isso aí? Eu pensei no cromatismo mesmo. E também em outras conexões, né? Que isso daí tem que estudar mais a fundo pra poder compreender. Mas eu saquei que tem um Si logo aqui. Então, eu pensei no Si diminuto. Então, o próximo acorde que eu faço nessa progressão é o Si diminuto. E repito o garoto aqui. E essa é a progressãozinha aqui. Tá? Então, ó. Eu posso trabalhar exatamente um ritmo assim, ó. 1, 2, 3, 4. Opa, já disse uma coisa que era uma daqui. Que é o mesmo aqui, né? Eu tava dando uma estudada. Então, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora. Agora eu vou gravar um baixo aqui Ficou muito legal Um, dois, três Aí, como é que eu vou improvisar em cima disso? Uma coisa muito interessante Se eu analiso as notas Então eu tenho um Fá menor 7 mais com 9 e com 11 Aqui eu vou ter as notas Fá Lá bemol O 7 mais vai ser o Mi Tá legal? A nona vai ser o Sol E o 11 vai ser o Si bemol Olha que interessante Fá Lá bemol bem aqui Eu vou ter o Mi bem aqui O Sol e o Si bemol O Si diminuto é quem? Si, Ré, Fá E o... E o... Quem é? Si, Ré, Fá E perdi um outro E o Lá bemol, obviamente Percebam isso aqui Eu tenho algumas conexões do Si diminuto Do acorde de Si diminuto Com o Fá menor 7 mais com 9 e com 11 Que eu tenho aqui O Fá E o Lá bemol Essa estruturinha aqui Elas se combinam Então aí está mais outra conexão Sem pensar em coisas muito complexas mesmo É simplesmente trazendo esse lado mais... Que não é outside Ai, outside, outside Não é outside, cara Tá dentro da harmonia Tá dentro das 12 notas Tá dentro da escala cromática Então não tem nada de outside Na minha cabeça, né? Mas eu sou eu, né? Cada um com as suas loucuras aí Então é o seguinte Para improvisar isso daí Eu vou acionar o meu... O meu delay Tá? Vou acionar um coros Com bastante saturação, ó E o meu drive Com não muito drive E estou usando a minha... O meu captador aqui Do braço, tá? Então, como é que eu posso Pensar e improvisar aqui? Primeira coisa Eu posso usar o Fá e o Lá bemol Tanto para esse acorde Como para esse acorde Um, dois, três, quatro E penso nas tônicas, né? Então, como é que eu posso usar o Fá e o Lá bemol Então, como é que eu posso usar o Fá e o Lá bemol Então, como é que eu posso usar o Fá e o Lá bemol E por aí vai, né? É o seguinte A Guitarra Fusion tem muito isso de experimentarismo De ficar experimentando Então, a ideia realmente aqui É se soltar, né? Às vezes, né? Por exemplo, eu fugir de algumas estruturas Que a gente está acostumado Pensei em alguns formatismos, né? E pensei em efeitos com ritmo mesmo Para poder criar uma atmosfera diferente Então, a ideia de mostrar a Guitarra Fusion É muito profunda a coisa Que tem muito a ver com o experimentalismo Que é para poder atingir aquela coisa diferente, né? Os acordes enigmáticos Que, na verdade, está tudo aqui Apresentado na nossa frente Por isso que é interessante De fazer realmente um caminho Até chegar no ápice Que, para mim, o ápice da música É a música de improviso É improvisar É a música instrumental Nela está ali Tem que estar Na mão do músico Todos os elementos necessários Para poder se virar bem Senão, não consegue rolar a coisa, não O vídeo hoje Fica um pouquinho mais longo Do que o normal Porque é um assunto Muito mais complexo Muito mais profundo Mas, pelo menos Vocês têm uma pitada aí Do que dá para fazer E, assim De forma mais prática Claro que daria para falar aqui De modos não sei de onde Não sei do que Mas, para mim Eu vejo de uma forma Muito mais simples Eu enxergo muito as notas Eu gosto de enxergar Muito mais as notas Do que os nomes das notas Assim, em si Mas, essa é a minha visão Se gostou, bacana Dá um curtir Se não gostou Deixe seu comentário aí Para eu poder melhorar Mais aqui O conteúdo que eu passo Aqui para vocês E se inscreve no canal Se gostou Se achou legal Curte como eu já pedi E compartilhe aí com a galera Beleza? Um abraço e até amanhã Tchau 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 Tchau